Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou falar de um lançamento da Natura, que é o Una Infinito. Ele veio nessa caixa aqui. Essa caixa é presenteável, eu acho que é por causa do Dia das Mães, então eles mandaram essa caixa linda, eu vou mostrar para vocês. Aqui está escrito, Una brilho a sua beleza infinita. Uma caixa muito bonita, bem resistente. Olha só gente, ela é bem resistente. Aqui dentro, ela é toda decorada também com esse marmorizado que eu acho lindo. Uma caixa muito bonita, que com certeza a sua mãe vai amar se você presenteá-la com esse perfume, ou até mesmo você se presentear. E lembrando, tá, que tem o espaço digital da Pathy, ela é parceira aqui do canal. Eu vou deixar o link do espaço digital dela aqui no box de informações. Lá tem um cupom de desconto de 10%, mas ele é válido só até 5 de maio desse ano de 2021, tá gente? Então vale a pena comprar o perfume e ganhar também 10% de desconto. E continuando, eu quero mostrar para vocês a caixa dele. É um roxo, que já dá para a gente ter ideia mais ou menos da fragrância, né? Ele é classificado como um adocicado intenso. E aqui diz que, inspirada nas misteriosas combinações da galáxia, a fragrância de um infinito carrega consigo uma explosão de brilho criada pela combinação da cremosa ameixa negra, as notas amadeiradas e cítricas, potencializada por um acorde gourmand que se une à doçura do cumaru, ingrediente da biodiversidade brasileira. Então, a caixinha é assim. Vou mostrar aqui para vocês como é por dentro. Ó, ele é todo roxo, um roxo escuro. Assim. O frasco é muito bonito. Ele é preto. Tem esse degradê aqui. Ele é cheio de brilhinhos coloridos, gente. Olha só. Cheio de brilhinhos. É como se realmente nós estivéssemos olhando para o infinito. Muito lindo. É um universo, como diz ali na caixinha, né? A Natura acertou em cheio nessa embalagem. Muito linda. Eu estou encantada com essa fragrância. E agora eu vou falar para vocês as notas dele. Ele tem ameixa negra, comarina, cítrico e notas amadeiradas. Mas, com certeza, ele tem mais notas. Logo que eu borrifei, eu consegui sentir sua saída bem frutada e suculenta. Com certeza, são das frutas roxas, bem maduras e suculentas que tem nele. Eu considerei ele um perfume doce, mas não é um perfume gourmand, como diz ali na caixinha. Não é aquele gourmand de baunilha, de caramelo e chocolate e outras notas que podemos sentir nos perfumes gourmands. Mas essa doçura vem das frutas e eu consigo sentir um patchouli bem equilibrado e terroso ao longo da sua evolução. Depois ele vai se misturando com as notas que provavelmente seja a tuberosa, o que me remete a uva, íris ou violeta, deixando ele com leve atalcado. O seu lado mais amendoado de Kumaru predomina, mas bem de leve, eu consigo sentir bem lá no fundinho mesmo. Não é uma coisa tão presente assim no perfume. Eu acho que isso não deixou a fragrância tão doce e nem enjoativa. E as madeiras que ele tem são bem aveludadas e cremosas, fazendo com que ele fique envolvido pelo âmbar e a baunilha. Depois que ele evoluiu, eu sinto bem, mas bem de leve mesmo, o patchouli. Mas o que predominou mesmo foi esse doce mega sensual, noturno e que sim, gente, ele deixa rastro. Eu achei bem no estilo do Ilia Secreto logo no começo, mas com sua evolução ele me fez lembrar bastante o Scandal by Night do Jean Paul Gaultier. Sua performance na minha pele foi absolutamente incrível. Projetou por mais de duas horas e fixou dez horas tranquilamente. Eu tomei banho e ele ainda estava lá na minha pele, por incrível que pareça. Ele é um perfumão de arrancar suspiros e elogios. Eu acho que a Natura está de parabéns, acertou em cheio nesse perfume aqui. Ele é doce na medida certa, sensual. Ele é realmente incrível. Se você gosta de perfumes doces, mas não aquele doce que vai te enjoar, vai te dar dor de cabeça. Eu indico muito o Uno Infinito. Eu vou até borrifar ele aqui, porque eu amei essa fragrância. Gente, dá pra sentir bem mesmo as frutas logo na saída dele. Delicioso. Ele realmente vai no estilo do Scandal by Night do Jean Paul Gaultier. Mas uma versão mais leve, mais delicada, digamos assim. Eu vi algumas pessoas falando que ele lembra o Luna Valentia, mas na minha opinião não tem nada a ver. Ele lembra um pouco, sim, o Ilia Secreto, mas nada muito exagerado. Eu acho que cada um tem seu estilo. O Luna Valentia, ele é um chipre, que aliás eu amo. E esse aqui é um adocicado, super sensual. Não dei muitas borrifadas, tá? Porque ele é bem potente. Ele dá uma sufocada se você borrifar muito. É um perfume muito bom. Eu amei muito. Muito obrigada, Paty, por ter me enviado essa joia líquida. Eu amei. Gente, não se esqueçam que vai ter o link dela aqui no box de informações, tá? Vão lá no espaço digital dela, tem muitas promoções. Tem esse aqui, tem o Luna Infinito e, inclusive, tem um kit do Luna Infinito que vem com maquiagem. Se não me engano, é um batom. Aproveita pra dar de presente pra sua mãe. Ela vai amar. Ou também pra se presentear. Então, meus amores, essa foi a resenha de hoje. Essa resenha foi bem curtinha, porque foram as minhas primeiras impressões sobre esse perfume. Que eu dei blind nele. Mas não me arrependi. É um perfume maravilhoso. Eu amo perfumes doces. E esse aqui eu vou usar muito mesmo. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.